Olá, meus amores! Hoje nós vamos aprender o alfabeto brincando. Aproveitando, se inscreve no nosso canal, hein? Vamos lá! Vamos começar com a letra A. A de abelha. A de abelha. Letra B. B de banana. Letra C. C de carro. Agora vamos aprender a letra D. D de dado. D de dinossauro. E de elefante. Agora vamos conhecer a letra E. E de elefante. Agora vamos conhecer a letra F. F de foca. Agora nós vamos conhecer a letra G. Letra G. Letra G. H de helicóptero. H de helicóptero. Agora vamos conhecer a letra I. E de igreja. E de igreja. Letra G. Agora vamos conhecer a letra J. J de jarra. Letrinha linda, letra K K de Kiwi Agora vamos conhecer essa letrinha linda, a letra L L de Limão Agora vamos conhecer a letra M M de Macaco U, 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 U Agora vamos ver a letra N Ela parece com o M, mas ela é mais curtinha M de Navio Agora vamos conhecer a letra O O de Ovo Agora vamos conhecer a letra P P de Pato Agora vamos conhecer a letra Q Q de Queijo Agora vamos conhecer a letra R R de R R de Rato Agora vamos conhecer a letra S S de Sapo T de Tênis Agora vamos conhecer a letra U O de U O de Urso Vaca Vaca Agora vamos conhecer a letra W W X de X X de X X de Xícara X de Xícara X de Xícara Agora vamos conhecer a letra Y Y de Y Y de Y Y de Yacute Y de Yacute Y de Yacute Y de Yacute E aí meus amores Vocês gostaram de conhecer as letrinhas brincando comigo? Espero que vocês tenham conhecido bastante letrinhas Não deixem de se inscrever no nosso canal De assistir os outros vídeos E de se inscrever Tá bom? Até o nosso próximo vídeo Um grande beijo na pontinha do seu nariz X de Xícara